O ministro iraniano das Relações Exteriores, Mohamed Zarif, pediu mais uma vez em Moscou garantias de que os países que assinaram o acordo nuclear defenderão os interesses de Teheran. Nesta segunda etapa de sua viagem, Zarif se reuniu com o russo Sergei Lavrov. O ministro criticou a decisão dos Estados Unidos de se retirarem do acordo. Infelizmente, mais uma vez, vemos que Washington está tentando revisar sua posição em acordos-chave internacionais, como fizeram com o Plano de Ação Integral Conjunto, com a situação em Jerusalém e uma série de outros acordos. A retirada dos Estados Unidos originou uma aproximação entre Moscou e os europeus, algo incomum no contexto de tensões dos últimos anos. Ao fim da reunião, Zarif destacou uma excelente cooperação entre Rússia e Irã e indicou que Lavrov lhe prometeu defender e se ater ao acordo. No fim de semana, Zarif esteve em Pequim para consultas e na terça deve ir a Bruxelas.